Portão automatizado é outra história, você tem segurança, você tem privacidade, você tem comodidade. E na São Gabriel eles tem todos os tipos de portões, fazem a automatização para que você realmente se proteja cada vez mais, tá? Agora o legal é que vocês são fabricantes, não é Wilson? É verdade, a São Gabriel está há mais de 20 anos no mercado, especializada em portão. Basculante, deslizante, pivotante, articulado para grandes espaços. Seja ele em madeira, em aço tubular, em tela, em chapa, lambriu de alumínio, enfim, o portão que você imaginar. E olha, você que porventura fica em dúvida, porque fala assim, ah, mas na estrutura da minha casa eu tenho um portão muito pesado, um portão muito grande, como é que eu vou fazer isso? Chama a São Gabriel, eles vão até a sua casa, eles fazem o orçamento, eles fazem a troca do portão para que você continue nesse mesmo estilo, porque eles fabricam, podem fabricar de qualquer modelo. Com certeza, e o meu vendedor está prontinho para ir até você e ajudar você no seu projeto. Então não perca tempo, vem para a São Gabriel. E deixa eu te mostrar um exemplo de preço, olha, a gente tem ali um portão em madeira. Em madeira, ele vai sair numa condição imperdível, a partir de R$ 132,10 um metro quadrado. Olha que preço bom, gente, isso... E vou só te lembrar o seguinte, hein, Cláudia, para você ter esse benefício, não se esqueça, o seu talão de cheque. São dois chequinhos para essa condição de pagamento. Então tem que ser com cheque em duas vezes, tá? Então vem para cá. E outra coisa, você que tem vontade de conhecer mais a São Gabriel, estão aí, olha, imagens da fábrica, o pessoal trabalhando, desenvolvendo portões bonitos, portões seguros, não é? Então você que está querendo comprar direto de quem fabrica, já encontrou o lugar certo, pode vir. Avenida São Miguel, 2158 na Penha, Avenida Joaquim Arramalho, 1170 na Vila Guilherme, Avenida Kennedy, 370 em São Bernardo do Campo. E 19 de janeiro, 679 no Carrão, que abre domingo das 9h05, 0816-316-666, o telefone da... São Gabriel Portões. São Gabriel Portões. Obrigado.